E aí galerinha, beleza? Mais um dia na Oliver Motos, giro rápido aqui na oficina Hoje é dia 15 galera, 15 de janeiro de 2019 Olha como que tá isso aqui hoje, muita moto, muito serviço Graças a Deus galera Mach 547 é Citibon, Citibon, muito é Citibon Mais Mach 5 para serviço Mach 5 aí também galera, mais lá City Class, moto nas rampas também para revisão É isso aí Aqui na Oliver Motos assim gente Galera, cliente na recepção, aguardando Galera, tá precisando fazer sua revisão? Já sabe de trazer, traga para a Oliver Motos, a gente cuida muito bem da sua moto Olha aqui, Citibon S, revisão Tirou esse mil quilômetros Estão desmontando aqui o sistema de tração Para limpeza e verificação galera É isso aí Aqui, nessa outra rampa Citibon Essa aqui o cliente estava com problema na roda dianteira Ele pegou um buraco aí E a gente trouxe a roda para substituição E aqui, motor desmontado Vamos aqui com o Gerson Fala aí Gerson O Gerson está desmontando aqui galera Parte da frente do Citibon Essa moto aqui, pelo que estão vendo, é uma revisão geral A gente desmonta toda a moto Para verificações, limpeza, lubrificação E você fica ligadinho Estamos aqui com a Citibon S Olha aí seu ala Tirou a barba para lavar Vamos para ligar nela É galera O ala está tratando o olho no câmbio de Citibon Olha a Citibon aqui galera Para você que nunca viu Ela tem o engate Isso mesmo O porquê que ela tem o engate Porque ela transporta Essa carretinha galera Show de bola né Legal Olha aí Fazer uma propaganda gratuita aqui Da Bike In Line Pessoal que fabrica isso aqui Para você que achou interessante Entre em contato com o pessoal Muito legal Dá para você transportar Algumas coisas extras aí galera Isso aí Citibon Mais Citibon aqui galera Guardando O espaço da loja está ficando Fiquendo galera Graças a Deus Muito serviço Vamos ficando por aqui Videozinho rápido hoje E para você Que está precisando fazer sua revisão Entre em contato com a gente Na descrição desse vídeo galera Tem o endereço Tem o site Telefone Loja de Brás Loja Itaquera também Você pode escolher qual loja Fica melhor Para você fazer o seu serviço Isso aí E para você Estamos aí com um projeto Para você que mora em outros estados Bahia Belo Horizonte Rio de Janeiro Praia também galera Santos Litoral Expansão Fazer uma franquia Para isso estamos vendendo Uma de nossas lojas Itaquera ou Brás Aqui vender Assim que a gente vender A gente já vai Começar nosso projeto Beleza? Galera A loja aqui está bombando Muito serviço Agradeço a todos vocês Que acompanham o nosso canal Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E para você que não escreveu ainda Se inscreve aqui embaixo Fique ligadinho em tudo o que acontece Na LiberMotos Dicas E muito mais Um forte abraço a todos E não esqueça de ativar o sininho Aqui Que você será notificado Galera Valeu Forte abraço E não esqueça de ativar o sininho